Se eu sair pra isso, não é? Eu tô indo, fogo! Não! Jesus! Fala aí, pessoal do canal Assoprafitas! Tudo beleza? Tudo na paz? Tudo bom? Tudo certo? É isso aí? Eu sou o Guzang e bem-vindos a mais um vídeo! Temos vídeos novos aqui no canal todas as terças, quintas e domingos, então, ó, se inscreve clicando nesse botão vermelho aqui embaixo que é de graça e você se torna um assoprador de fita. Certo? Então tá bom. Tá bom. Ó, se você gosta mesmo de games, com certeza você já se divertiu muito, mas também já passou muita raiva. Pode ter certeza. É verdade. Tem coisas nos videogames que deixam a gente pê na vida mesmo. Não! Não! Chuta! Não! Desde falhas nos próprios games. O seu cavalo, o trovão assassino, era conhecido por desafiar as leis da física com sua força e cavalgar somente em duas patas. Até coisa que os outros jogadores acabam fazendo. O que não falta às vezes é coisa pra deixar o cara brabo jogando. É incrível! E hoje, pra deixar vocês irritados comigo, eu trouxe aqui sete coisas que deixam os jogadores de videogames irritados. Mas ó, uma coisa que você não vai me deixar pistola, na verdade, e vai me deixar muito feliz, é deixar o like aqui embaixo no vídeo, que ajuda demais a compartilhar. E pra vocês não ficarem mais brabo, vamos logo com o vídeo. Partiu! Vamos lá! Hora do chão! Vamos começar aqui, galera, já com uma coisa que deixou muita gente pistolaça. Que são games que você não pode pular as cenas. Não pode pular os filminhos. Mano, eu já zerei o jogo uma vez, velho. Deixa eu pular logo. Vai, mano! Muito chato! Pois é, pessoal. Eu sei que tem muitos games com cenas super interessantes e filmes e histórias. Mas assim, mano, o jogador tem que querer ver, né? Deixa eu pular isso aí. Pula! Pula! Não. Meu Deus! Meu Deus! Às vezes você já terminou o jogo e tem que ficar vendo o negócio tudo de novo, velho. Chato pra c... Por isso. Ou quando salvou um pouco antes da cena, aí você morre e tem que ver de novo. Não, daí... Aí você fica louco da cabeça mesmo. Assim, galera. Agora eu vou falar de uma coisa que irrita bastante. Jogos stealth são legais, né? Você exercita muito a sua mente. Pensa no plano pra acabar com os inimigos de modo silencioso. Ninja! Mas uma coisa que irrita é quando o jogo não é stealth. E naquela parte específica ele é. Nossa, isso é irritante. Sabe? Você tá no meio da pancadaria do tiro. Eu tenho nervoso aí do nada. Você tem que fazer silenciosamente. E volta a se pancadaria. Mano, se decida, né? Jogo, pelo amor de Deus. Assim, galera. Uma coisa que irrita muito. Assim, galera. Uma coisa que irrita muito. Assim, galera. Não! Eu tô repetindo de propósito. Porque isso irrita, certo? E, mano. Frases repetidas nos games. Tá aí outra coisa que irrita demais. Principalmente em games de RPG. Por exemplo, Skyrim. Você vai interagir com o maluco. Ele tem um número limitado de falas. E ele começa a repetir. Aí, você vai pra outro lugar. Joga bastante o game. E volta lá. Porque provavelmente o personagem vai ter alguma coisa nova pra falar. E não tem, velho. Você tá cansado de ler aquela mesma coisa sempre. Isso realmente irrita. Tá, dá vontade de meter uma voadora na televisão. Tá, nem pra tanto. Não faz isso. Não mete a voadora na televisão. Por favor. Agora, pessoal. Outra coisa aí que já deixou muita gente bolada. Foram as paredes invisíveis. Que, basicamente, é o limite do jogo. Tá ligado? Quando você tenta ir pro outro lado. Tenta pular e não dá. Tem uma parede invisível. Isso é pra realmente deixar o jogador no cercadinho que ele tem que ficar, né? Pra ele não estragar o jogo todo. Tem gente que consegue fazer isso. Vai dar tipo um bugzinho e vai atravessar o cenário. Isso vai fazer você ultrapassar a barreira ali. E evitar a batalha com a primeira Hydra. Em alguns jogos, essa parede invisível não é bem uma parede. Tipo, no GTA. Se você ficar indo pro norte no mar, vai ficar repetindo, mas você não vai perceber. Isso é uma espécie de parede invisível. Ou, às vezes, a ponte do jogo tá quebrada e não deixa você ir pra lá. É uma espécie de parede invisível pra limitar o jogador no túnel quebrado. Então, isso realmente intriga você. Você fica pensando, mano, o que que tem daquele lado lá que o jogo não me deixa ir? Eu queria muito ver. Geralmente, quando conseguem ver, buga o jogo todo. Vai, mano. Atravessa esse negócio, velho. Assim, agora uma coisa que realmente irrita e deixa você pé da vida. É o chamado Ruber Bending. Que é um termo, né? Uma expressão que significa mais ou menos... Elasticando. Sabe o que que é, pessoal? Isso acontece principalmente em games de corrida. Com o bot, com os computadores. Em que você tá lá, ó. Você tá lá a partida toda ganhando. Aí, na última volta, o PC faz curvas perfeitas. E, do nada, o cara passa você. É como se o gamer tentasse equilibrar a dificuldade. Mas, na verdade, ele vai lá e, ó. Come o teu botão. Que filha da... É isso aí. Tô ganhando, velho. Não, a linha de chegada já tá ali. Vou ganhar. O quê? Como que esse maluco me passou no final, velho? Que roubado. Isso acontece muito no Mario Kart. Na última volta, o cara vai numa velocidade que nem é possível, velho. O que que é isso? Me deixa pé da vida. Meu Deus do céu. Agora, pessoal. Outra coisa que deixa eu de cara, que realmente irrita. São jogos incompletos. Sabe? Hoje em dia, ele lança muitos games em que... Ai, vai ser lançado em episódios. Ou sai uma DLC complementando a história principal. Isso é muita sacanagem, velho. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Você vai lá, separa o seu dinheirinho suadinho pra comprar um jogo. Pra depois descobrir que vai sair uma continuação em forma de expansão e... Ah, velho. Meu Deus do céu. Ah, tô cansado, velho. Quando é de graça e tal, ou baratinho, beleza. Mas, na verdade, tinha que ser de graça sempre, né? Aí, lançam lá com preço absurdo. Vários casos acontecem isso. Não vou citar games específicos, mas, mano. Hoje em dia, esse bagulho como é solto e irrita demais, velho. Isso tem que ser falado. Agora, uma coisa que irrita. Que, ó, já pode ter acabado com muitas amizades aí ao redor do mundo jogando videogame. Ou, sei lá, gerou uma voadora no meio do peito. E o seu nome é Johnson? E é, pessoal, ficar espalmando movimentos. Isso geralmente acontece em games de luta. Que é aquele ato, né, muito lazarento de ficar repetindo o mesmo golpe e tal. Porque você vê que tá ganhando e, mano, isso irrita demais, velho. Cadê a sua dignidade? Perder já é ruim, mas perder com apelação é sacanagem. Mas isso, né, pode acontecer também em outros tipos de games que o cara usa um certo tipo de item roubado. Mas, especialmente nos games de luta. E olha, como eu falei, pode ter causado briga por aí já. Esse poder é muito fácil, eu vou ficar roubando, só usando ele. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês curtiram, por favor, deixa o seu like que ajuda demais a compartilhar. Comenta também outras coisas que vocês lembram que irritam o jogador. E, ó, me sigam nas minhas redes sociais. O Twitter, o Facebook e o Instagram tá tudo na descrição. Live no Facebook todos os dias, beleza? Muito obrigado, galera. Tamo junto. E agora vocês vão ver aí o novo canal do meu editor, que ele quer mostrar e divulgar pra vocês. Manda bala aí, Andrew. É nóis, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.